Pessoal, eu sei que vocês estão acostumados que esse tipo de vídeo, que são os comentários, que são os vídeos que tem essa thumbnail alaranjada, eles são um pouco mais curtos, em torno de 5 minutos. Mas como esse é um assunto importante, que eu preciso comentar muitas coisas, esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo, talvez esse vídeo fique um pouco mais longo. Mas também é um vídeo importante porque eu tenho percebido algumas confusões. As pessoas não estão entendendo essa crise que nós estamos passando. E não estou falando somente das camadas mais populares. Esse vídeo é direcionado para alguém que tem ensino superior, alguém que é absurdamente bem-sucedido para os padrões, nós podemos dizer, econômicos, mas também não está entendendo ou está agindo de má fé. Eu prefiro achar que essa pessoa não está entendendo. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. O assunto desse vídeo tem a ver com o Marcos Mion. O Marcos Mion, apresentador da Record, apresentador daquele programa A Fazenda, aquele reality show da Record. E o Mion tem tido uma atitude bastante elogiável nas suas redes sociais. Porque ele tem feito vários vídeos de conscientização a respeito desse vírus, que eu não posso falar o nome, você sabe. Porque senão o YouTube acaba cortando o alcance do vídeo. Mas você sabe do que eu estou falando. E o Mion tem conscientizado a população falando da importância do isolamento, falando da importância de ter uma higiene, uma higienização nas mãos, evitar o contato, colocar as mãos no rosto, coçar o olho, porque você pode se contaminar. E o pior, você pode contaminar outras pessoas. E ele é muito claro no vídeo dele. Ele diz, de modo bastante apropriado e correto, que para 90% da população, esse vírus vai ser uma pequena gripe. Vai ser praticamente inofensivo. Só que para 10%, para as pessoas mais idosas, para outras pessoas que já possuem, fazem algum tipo de tratamento, ou têm uma doença prévia, esse vírus pode ser devastador. Então é necessário que a gente faça isolamento, que a gente tenha cuidado, para não sermos agentes propagadores desse vírus para as pessoas que nós gostamos. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as nossas tias. Nós precisamos nos prevenir para evitar que essas pessoas possam ficar contaminadas, possam adoecer e, eventualmente, acabar morrendo. Então há todo um cuidado com relação a isso. E o Mion, como ele faz parte da Record, aparentemente ele estava discutindo esse assunto em um grupo de apresentadores, do qual o Roberto Justus faz parte. Roberto Justus, trabalha na Record, apresenta o Power Couple Brasil, ficou muito conhecido na televisão por conta daquele programa O Aprendiz, e também namorou, foi casado com várias famosas, Adriane Galisteu, Eliana, salvo me engano, Tiziane Pinheiro, enfim. E é também um empresário, um super investidor com muito dinheiro. E o Mion, aparentemente, compartilhou o vídeo a respeito desse vírus, falando que nós poderíamos ter um milhão de mortos aqui no Brasil, em decorrência desse vírus. É claro que esse número, ele parece bastante exagerado. Eu também acho que esse é um número exagerado. Talvez ele esteja super valorizado. Mas nós precisamos lembrar que nós não temos a real dimensão de como esse vírus vai acabar impactando o nosso país. Porque o Brasil, ele tem um contexto completamente diferente do contexto italiano, por exemplo. A proporção de pessoas idosas no Brasil, ela é diferente da proporção de pessoas idosas na Itália. Mas a nossa população é uma população muito maior. E aqui, diferentemente do que temos na Itália, no Brasil, nós temos favelas, nós temos outras doenças, como por exemplo, chikungunya, dengue, zika vírus, também nós temos tuberculose, malária, vários e vários outros problemas, além da nossa condição sanitária, que é uma condição sanitária precária. 48% da população brasileira não tem acesso, não tem coleta de esgoto. Então aqui é um contexto completamente diferente. E nós precisamos ver como que o vírus vai se comportar aqui. Como ele vai se comportar com o paciente que tem tuberculose, com o paciente que acabou de sair de uma dengue. Então nós não sabemos. Então esse número pode ser um número muito alarmista, na minha opinião é. Só que nós podemos ter uma quantidade de pessoas falecendo bem maior do que nos outros países, porque a nossa condição ela é diferente. E existe um outro problema. Se nós tivermos um contágio muito grande nesse primeiro momento, e várias pessoas ficarem doentes, nós vamos ter um pico de super lotação nos hospitais. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí o que pode acontecer? Uma pessoa que chega com infarto, ou de um acidente doméstico, um acidente automobilístico, ou com um AVC, eles chegam no hospital, essa pessoa chega no hospital, tanto público quanto privado, e não tem leito, não tem lugar pra essa pessoa ser atendida. Então é uma pessoa que ela não vai morrer em decorrência da doença, mas ela vai morrer em decorrência desse contexto que nós estamos inseridos, porque os hospitais vão estar lotados, nós não vamos conseguir ter acesso, ter acesso à saúde, poder ter um atendimento adequado, porque nós estamos com o sistema de saúde em colapso. E o que significa um sistema de saúde em colapso? Significa que não importa quem você seja, se você é rico, se você é pobre, se você é jogador de futebol, se você trabalha como garçom no barzinho da periferia, não interessa se você é da rede pública, se você é da rede privada, o colapso da saúde significa que você não vai ter atendimento. Então isso é perigoso. Nós podemos ter esse caos provocado por esse hipercontágio, essa hipercontaminação, se nós não nos prevenimos. E nós podemos ter também um super problema econômico. A XP e investimentos, tudo bem que a XP tem lá os seus problemas, eu posso falar sobre isso no meu vídeo de hoje à noite, às 8 horas, vou fazer uma análise da estratégia que Bolsonaro está utilizando, essa narrativa de Bolsonaro que a esquerda está caindo, e a esquerda precisa ficar muito atenta à narrativa que Bolsonaro está construindo. Mas isso é para o meu vídeo às 8 horas da noite. A XP, voltando aqui ao assunto, já está falando em 40 milhões de desempregados. É um número bastante elevado também, possivelmente exagerado. Mas nós vamos ter pessoas desempregadas porque o impacto econômico, ele vai ser um impacto muito sentido. Então o que vai acabar acontecendo? Pessoas podem começar a perder empregos, por conta disso entrar em uma crise, eventualmente cometer suicídio. Aí é claro, esse é um suicídio, não tem absolutamente nada a ver com morte via o vírus que você sabe, que está, como eu não posso falar o nome dele aqui, porque senão o YouTube corta o alcance do meu vídeo. Mas, essa pessoa cometeu suicídio, não é por conta do vírus, mas é uma morte provocada pela situação que nós estamos vivenciando. Então tudo isso é muito delicado. Mesmo que esse número possa parecer um número bastante alarmista, um número extravagante, e eu também acho que é um exagero, a quantidade de mortes no Brasil pode ser bem elevada, provocada por essa situação. E aí o que aconteceu? O Roberto Justus, ele enviou um áudio para o grupo, que o Marcos Mion faz parte, criticando, discordando completamente dos números apresentados pelo Marcos Mion, dos argumentos apresentados pelo Marcos Mion, do vídeo apresentado pelo Mion. E você tem, ele tem todo o direito de discordar. O problema que chamou muita atenção e fez com que as pessoas se revoltassem foi o desdém do Roberto Justus com essa situação, com o vírus, falando que é uma gripezinha, falando que não é nada demais, dizendo que, na verdade, só os velhinhos vão morrer, e falando que seria bom que a população se contaminasse, porque aí nós teríamos anticorpos, e dessa forma nós poderíamos voltar ao nosso ritmo econômico normal. E, assim, ele critica, dizendo que, na verdade, isso faz parte de toda uma histeria e os impactos econômicos serão muito mais nocivos. E eu achei interessante esse comentário do Roberto Justus e fui lá no meu Twitter, é arroba profilé oficial, se você quiser me acompanhar lá. E eu falei, assim, que era cômico o Roberto Justus, um idoso que faz parte do grupo de risco, desdenhar dessa doença. E eu até falei que poderia ser uma inveja do Marcos Mignon por conta do programa A Fazenda. Se você não sabe, o Roberto Justus, ele era o apresentador da Fazenda, o primeiro apresentador era o Brito Júnior, depois veio o Roberto Justus, não colou, e agora o apresentador é o Marcos Mignon. Lá por volta de 2018, 2017, eles tiveram uma farpinha, um atrito nos bastidores, possivelmente por conta da Fazenda, pelo que eu levantei, eles se alfinetaram, uma coisinha assim do tipo. E agora o Roberto Justus, ele criticou o Marcos Mignon. Eu fiz um tweet, e o Milton Neves, sim, o Milton Neves, aquele apresentador esportivo, me retweetou. Ele publicou o meu tweet lá na página oficial dele. Eu achei isso um barato, causou uma super repercussão, um monte de pessoa, várias pessoas vieram no meu tweet, me xingaram, me criticaram, foi uma grande confusão, mas eu achei um barato. Então, se Milton Neves, se você estiver vendo esse vídeo, eu te desafio a colocar aqui nos comentários a escalação do Botafogo vice-campeão paulista de 2001. Mas não vale olhar na internet, tem que ser de cabeça, vamos ver se a sua memória é muito boa. E eu até achei um fato bastante pitoresco, eu perguntei para os meus colegas acadêmicos se eu poderia colocar no látis que eu fui citado pelo Milton Neves. Eles disseram que não, que é uma pena, mas talvez eu coloque lá uma notinha de rodapé. Mas, enfim, isso gerou muita repercussão. E aparentemente, o Roberto Justus, ele não está conseguindo compreender o contexto dessa situação. O Roberto Justus, ele não entende essa gravidade. Isso mostra para ele, isso acaba mostrando uma deficiência na formação do Roberto Justus como administrador. Não estou falando do problema do Mackenzie, que foi a instituição que o formou, mas um problema do próprio Roberto Justus. Ele pode ser um super empresário, ele pode ser um super investidor, mas ele não entende absolutamente nada de administração. Porque o Roberto Justus, ele acredita que vale a pena sacrificarmos vidas para que a gente possa voltar a ter o desempenho econômico que nós estávamos tendo. Então, ele olha para o número e tem uma interpretação e tem um julgamento absolutamente frio. Ele olha e fala assim, bom, se algumas pessoas precisam morrer já que são idosos mesmo, estão fora da população economicamente ativa, eles podem morrer. Eles são descartáveis. E eu acho que isso é péssimo. É claro, é nojento, é asqueroso e não faz parte da formação do administrador. Porque o administrador, diferente do economista, do engenheiro e também do contador, ele tem que olhar a frieza dos números, mas ele tem uma bagagem social com a sua formação, com sociologia, filosofia, comportamentos, para que ele possa olhar essa situação e interpretar do ponto de vista humano. Porque o administrador, ele é aquele que eu falo para os meus alunos, eu sou professor de administração, sou formado em administração, eu falo para os alunos que o administrador é aquela pessoa que compreende o contexto da organização. E o Roberto Justus, ele não entende. E também não entende de estatística. Eu vou deixar o áudio aqui na descrição para que você possa ver. Em um determinado momento do vídeo, ele fala para o Marcos Mion que o Mion, zumba do Mion, dá a entender que o Mion não entende de estatística. Mas na verdade, o que não entende é o próprio Roberto Justus. Não entende absolutamente nada sobre sistema de saúde, sobre saúde pública. Ele não entende absolutamente nada sobre esse assunto. Então, como eu sou professor, eu estou aqui para ensinar o Roberto Justus. Talvez ele até tenha aprendido, mas ficou muito tempo longe da universidade e não aprendeu coisas novas. Não tem problema nenhum. Eu estou aqui para mostrar para ele e para mostrar para você de um modo didático, com um desenho, qual é o pensamento do Roberto Justus. Então, eu fiz aqui um gráfico que mostra, deixa eu ver se eu consigo focar, o eixo vertical é o eixo que mostra a quantidade de pessoas contaminadas. E o eixo horizontal é a quantidade, é o tempo. E esse aqui é essa curva de pessoas que estão doentes. O ponto tracejado, a linha tracejada, é a nossa capacidade do atendimento dos sistemas de saúde. Então, o que acontece? Se nós tivermos, vamos supor aqui, 50 mil, vai ser o número que nós vamos, vamos supor que seja só para sermos didáticos. Vamos supor que, ao todo, o Brasil vai ter 50 mil contaminados, 50 mil pessoas doentes. Se a gente tiver esses 50 mil logo no comecinho, olha o que vai acontecer. nós vamos ter um colapso do sistema de saúde, porque a quantidade de pessoas doentes vai superar a capacidade do nosso sistema de saúde. E como eu falei, nós temos outros problemas paralelos ao vírus. Você tem pessoas tendo infarto, pessoas tendo AVC, acidentes domésticos, acidente de carro, pessoas que precisam operar e elas não vão conseguir, porque nós vamos ter uma sobrecarga do sistema de saúde. Então, isso é um colapso do nosso sistema de saúde. O que o Roberto Justus acredita? Ele acredita que isso deva de fato ocorrer, essas pessoas que estão fora do sistema de saúde acabem morrendo, para que nós possamos de um modo mais rápido resolver esse problema para voltar com o nosso ritmo econômico, mantendo assim a saúde das empresas e principalmente os empregos. É claro que essa é uma abordagem para sair da crise. entretanto, ela tem um custo social muito severo que são as vidas das pessoas. E o Roberto Justus pode falar que é uma quantidade muito pequena de pessoas que vão morrer. Você tem razão, mas essa quantidade pequena de pessoas que vão morrer podem ser os meus pais, os meus avós, os meus tios, as minhas tias. Então, não interessa que seja uma quantidade pequena de pessoas. Se alguém na minha família morrer, vai ser uma perda imaginável. Vai ser a devastação para a minha família. porque são pessoas queridas e o próprio Roberto Justus pode morrer, ele pode contrair porque ele faz parte do grupo de risco. Então, por que é importante os programas de contenção? Por que são importantes os programas de conscientização e isolamento? E eu vou mostrar aqui para vocês. Para nós fazermos esse tipo de gráfico. A quantidade de pessoas infectadas e aqui o tempo. Se nós vamos ter 50 mil infectados, o que nós temos que fazer? Nós temos que alongar o tempo. Nós temos que postergar o máximo que esse número chegue a 50 mil. Nós temos que fazer com que... Nós temos que rolar no tempo esse valor de 50 mil infectados. É um número fictício, só para título de exemplo. Para fazer com que o sistema de saúde não fique sobrecarregado. E dessa forma, nós amenizamos a quantidade de mortos. Nós vamos ter um impacto econômico, claro, mas nós conseguimos amenizar a quantidade de pessoas mortas. Nós amenizamos o sofrimento das pessoas. E mais importante, quanto mais tempo nós tivermos, mais a gente vai ter tempo para pensar em outros métodos alternativos, testar medicamentos e entender como essa doença vai acabar afetando a população no Brasil. Porque é um contexto diferente. Então, essa é a abordagem que o Marcos Mion defende e que muitas pessoas também defendem. Que nós precisamos postergar o contágio. Por isso que nós fazemos o isolamento para evitar que as pessoas acabem sendo contaminadas. Mas o Roberto Justus, ele não entende esse contexto. E por conta, Roberto, de você não entender o contexto se mostrando um péssimo administrador, um péssimo aluno porque não prestou atenção nas suas aulas, uma pessoa sem qualquer tipo de visão humanitária, propondo, desdenhando a vida das pessoas, descartando a vida das pessoas, sendo uma pessoa completamente desprezível, um ignorante porque não consegue entender absolutamente nada sobre essa situação. Então, por todos esses fatores, Roberto Justus, você está demitido. Tchau.